Música Bem vindos a mais um vídeo É só um pequeno comunicado Que eu não aviso É só da divulgação de canais A partir de segunda A partir de segunda agora A divulgação de canais Vai ser com 4 canais Não vai ser 3 canais A sendo divulgados Vai ser 4 canais E Eu vou continuar com a divulgação de canais Não vai ter mais link Na descrição do vídeo Não vou pôr mais o link na descrição do vídeo E Hoje vai ter Como eu falei que no fim de semana Eu não ia postar divulgação de canais Resolvi postar hoje e amanhã Então Hoje vai ter um vídeo Nesse mesmo horário Entre as 7 e as 9 da noite Vai sair um vídeo divulgando canais E amanhã vai ser postado dois vídeos Divulgando canais E a partir de segunda-feira Começa Normalmente Durante a semana A divulgação de canais Só que vai ter mais Adicionei mais um canal Nos vídeos São 4 4 canais A serem divulgados Aqui no meu canal Na divulgação de canais E quero convidar todos Acompanhar aqui os vídeos Agradeço de coração A presença Das pessoas que deixam seu comentário Ajude com o like Agradeço de coração A todos aqui Nos divulgando canais E é uma forma de ajudar o amiguinho De ajudar o próximo Por isso que eu iniciei o quadro Aqui no canal No momento Eu não vou parar com o quadro Vou continuar Só não vou pôr mais link Na descrição do vídeo Que o YouTube não está bloqueando Não estou mais Conseguindo colocar link Mas eu vou lá na descrição do vídeo Vou colocar bem certinho O nome dos canais Que foram divulgados Por vídeo Os 4 canais E vão lá Ajudem os nossos amiguinhos Só cuida para não gerar troca de inscritos Se o amiguinho for lá Vamos supor assim Eu inscrever no canal do amiguinho O amiguinho tem que esperar 3 dias 3 ou 4 dias Para vir no meu canal Para me abraçar Se não dá perca de inscritos O YouTube remove o abraço Eu vou perder E tanto amiguinho vai perder Então esse aqui é um convite É um aviso importante Aqui que eu estou passando Que eu vou postar hoje Hoje é sábado Vou postar hoje esse vídeo Que vai ter divulgação de canais Hoje vai ter Entre as 7 e as 9 Vai ter um vídeo E amanhã vai ter 2 vídeos Divulgando canais E a partir de segunda-feira Começa Normalmente Divulgando canais Só que vão ser 4 canais 4 cantinhos A serem divulgados Aqui no Divulgando canais Então esse foi o aviso importante Aqui no Aqui no canal É sobre a divulgação de canais Quero convidar todos Todos os amigos As pessoas aqui Os amiguinhos A acompanhar o canal E um forte abraço Até os próximos vídeos Com mais divulgação de canais E hoje vai sair Hoje vai sair Divulgação de canais Entre as 7 e as 9 Não tem um horário definido ainda Mas entre as 7 e as 9 Vai sair um vídeo E amanhã vou pôr 2 vídeos Divulgando canais Como eu não vou fazer Sobre o meu conteúdo Não vai ter esse fim de semana Não vai ter amanhã Não vai ter vídeos De aventuras Então vai ser 2 vídeos Divulgando canais amanhã E a partir de segunda Inicia o quadro Mesmo quadro Normalmente Divulgando canais Só não vou pôr o link Mais na descrição do vídeo Vocês ignorem Os últimos vídeos Que eu falei Que os links Vão estar na descrição Do vídeo Até fiz um Um aviso Que é um Por link na descrição Por causa do YouTube Tá bloqueando Os links Dos canais Então é isso Quero Que segunda-feira Então vai ser 4 canais A serem divulgados A partir de segunda Não vai mais ser 3 canais Vai ser 4 canais Divulgados Aqui na divulgação de canais E agradeço a todos Um forte abraço Fiquem todos com Deus E agradeço a todos E agradeço a todos E agradeço a todos E agradeço a todos Obrigado.